Dona Bete, como é conhecida, trabalha na mesma loja há 53 anos. Ainda hoje, é ela a profissional que mais vende na Casa Eurico, fundada na década de 30 na capital paulista, uma loja de sapatos e uma vendedora que são a cara de São Paulo. Em 1938, a rua da loja de sapatos ainda era de terra e o bairro de Moema um lugar afastado. O dono do negócio era um alemão que, junto com a família, veio para o Brasil fugindo da guerra. Tempos depois, com o crescimento da população de imigrantes, Eurico Rosenthal precisou de uma vendedora qualificada. Que falasse alemão, porque na época tinha mais a colônia alemã aqui, né? Então, quase todo mundo falava alemão aqui, né? Foi assim que Bete conseguiu um emprego, 53 anos atrás. Ainda hoje, ela é quem mais vende na loja, especializada em tamanhos especiais. A grande sacada do alemão Eurico. Que vinha pessoas que tinham pé maior e não tinham sapato. Então, começou a pedir para a fábrica fazer um sobremedida, mas ainda não dava muito certo. Aí começou a aumentar os tamanhos. Uma das poucas no mercado, a loja vive cheia de quem tem dificuldade para achar o tamanho certo. É complicado, hein? É. Olha que eu sofro, que saiu um pesão 46 aqui. E para a empresária, que calça 42, não pode ser qualquer modelo. A gente sabe ser delicado, né? Em primeiro lugar, um sapatinho charmoso, que não chame muita atenção, porque já é grande. Pior é quando o tamanho do pé prejudica a autoestima. A mãe ia pegar o sapato que levava no carro, que a menina não queria vir experimentar. Porque tinha vergonha? Tinha vergonha do pé. Vai um dia, vai, mas por que caro entra aqui? Então, aqui só tem pessoas de pé grande. A vendedora deu uma de psicóloga. Foi até o carro e convenceu a moça. Sentou, experimentou, mais lágrimas corriam. Depois disso, ela começou a vir. Hoje é a maior cliente aqui. Tudo é feliz. Beth lembra que na loja não há espaço para preconceito, porque afinal, todos têm algo em comum. E aí, rola até paquera. Para ela, uma sandalinha 43. Ele calçava 50. No movimento aqui no sofá, de experimentar um par e outro, os olhares foram se cruzando. E aí, o interesse, que surgiu de uma coincidência na loja de sapatos, virou um encontro arrebatador. Começaram a namorar, encontrar, depois vieram aqui, quando ficaram noivas, ainda brincaram, falaram, a gente ficou noiva agora, vai casar. Situação em que o vendedor tem de dar uma mãozinha. A pessoa está de um lado, o outro está do outro, um olha para o outro, aí já deixa um cartãozinho, passa para ele, ou ele passa para ela. Ou, às vezes, deixa lá no caixa, dá para ela quando ela sair. A senhora faz, então, papel de cupido ainda. Às vezes tem que fazer, né? E aí Legenda Adriana Zanotto